A gente vai voltar com prestação de serviço, falar sobre São Paulo, porque foi encerrada a privatização da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp. A Fernanda Trigueiro vai trazer as informações para a gente ao vivo e vai trazer aqui também quais foram os valores da negociação. Fernanda, é apenas uma empresa que fez uma proposta, parte da Sabesp foi negociado e o que quem está nos assistindo agora quer saber de fato é o que muda para o consumidor no fim das contas. Bom dia, agora é minha vez de desejar bom dia. Excelente terça-feira para você, minha amiga. Conta aí. Obrigada, Dallison. Bom dia para você também, viu? Olha só, Dallison, agora o que os especialistas já dizem é que o serviço da Sabesp, que é a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, deve passar a ser mais eficiente para os consumidores. A Sabesp hoje atende mais de 28 milhões de pessoas em todo o estado e o objetivo é que a população pague menos pela tarifa. A tarifa deve ficar 10% mais barata para o consumidor de programas sociais, como o Cadastro Único, 1% da tarifa mais barata para as residências e 0,5% para as contas comerciais. Esses são dados da Secretaria de Infraestrutura. Encerrada, então, a privatização da Sabesp, Dallison, o governo vendeu um terço das ações e arrecadou mais de 14 bilhões de reais. Segue sendo sócio da Sabesp com 18,3% de participação. Uma outra parte agora pertence ao grupo equatorial, o grupo que você mesmo falou que foi o único que deu esse lance. E o restante foi colocado para negociação na Bolsa de Valores, Dallison. Valeu, Fernandinha. Obrigado pelas suas informações. Vamos aguardar aí essa redução da tarifa, né? Que se for para reduzir, é que nunca que fica. Sempre é a justificativa. Ah, vai ficar mais barato. Ah, privatizar melhor o serviço. A gente viu aí, infelizmente, a energia elétrica, né? A Enel, aliás, a Dani teve uma experiência não muito agradável recentemente com a Companhia de Energia Elétrica de São Paulo. É privatizada. A cara de decepção é privatizada. Mas, no fim, o que cabe agora ao poder público, que vai continuar sendo sócio da empresa, é cobrar um serviço de qualidade. Porque se o poder público não cobrar, vai caber a quem? A imprensa ficar aqui ouvindo a população e cobrando do poder público? Não dá, né? Tem que dividir responsabilidades. Fernandinha, obrigado, por enquanto, pela sua participação. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.